Tava lembrando ontem, então te liguei Tá meio vaga, embaralhada, então não sei Te vi dançando na funk, isso gostei Vamos formar uma gangue, lembra eu te falei E pouco a pouco que eu me lembro, eu não tô de brincadeira Você no meio de todos, me olhando a noite inteira Desce que me inspira, ia 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 Tua bunda me pira, ia 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 Dá o play no game que agora eu vou jogar sujo já que você gostou Ao embalo desse sono falando estourando Tipo funk é bom, tipo funk é bom Tipo a gente é bom, o momento é bom Tá tudo bom e se você quiser A gente embrasa ou se preferir A gente casa e se aqui não tá bom A gente vaza pra tão longe que nem o sol Nem o sol nos acha E se você quiser A gente embrasa ou se preferir A gente casa e se aqui não tá bom A gente vaza pra tão longe que nem o sol Nem o sol nos acha Tava lembrando ontem então te liguei Tá meio vaga embaralhada então não sei Te vi dançando na funk, isso gostei Vamos formar uma gangue, lembra? Eu te falei E pouco a pouco que eu me lembro Eu não tô de brincadeira Você no meio de todos me olhando a noite inteira Desce que me inspira Ai, 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 ai Tua bunda me pira Ai, 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 ai E se você quiser A gente embrasa ou se preferir A gente casa e se aqui não tá bom A gente vaza pra tão longe que nem o sol Nem o sol nos acha E se você quiser A gente embrasa ou se preferir A gente casa e se aqui não tá bom A gente vaza pra tão longe que nem o sol Nem o sol nos acha A gente embrasa A gente casa A gente vaza pra tão longe que nem o sol Nem o sol nos acha Nem o sol nos acha